vou mostrar pra você hoje uma dica para quem está com o celular e com a tela queimada ou display ou touch não funciona mais e você quer salvar os seus arquivos quer recuperar suas fotos contatos backup do whatsapp enfim vou mostrar pra vocês hoje uma solução para você recuperar os seus arquivos deixa o like no vídeo se inscreva e ative as notificações o pessoal hoje é praticamente para não dizer tudo no seu celular hoje é armazenado na sua conta do google inclusive fotos vídeos backup do whatsapp contatos até os aplicativos que você tem instalado no seu celular ficam armazenados aí é as informações na sua conta do google tanto é que se você é comprar um celular novo ou se trocar de celular e logar com a sua conta todos os seus aplicativos poderão ser reinstalado se assim você permitir tá mas o que isso tem a ver com o celular com a tela queimada então pessoal você consegue salvar seus arquivos aí suas informações backup do whatsapp contatos tudo isso aí em um outro celular ou em um computador utilizando a sua conta do google aí que estava no seu celular tá mas você não lembra sua conta do google beleza você consegue ainda através do seu número de telefone basta remover o seu chip e colocar em outro celular que seja emprestado em outro celular que você comprou enfim qualquer outro dispositivo você consegue ter acesso a esses arquivos e salvar aí onde você quiser então vamos lá primeiramente vou mostrar pra vocês pra você recuperar as suas fotos e vídeos é do seu celular com a tela queimada utiliza um computador ou outro celular qualquer e outro dispositivo tablet enfim e acesse o site fotos ponto google ponto com você vai clicar em fazer login e vai entrar com a sua conta do google se você esqueceu a sua conta com certeza você vai conseguir recuperar através do seu número de telefone coloque o seu chip em outro celular se não tiver comprado aí no outro celular se você tiver pelo computador é pega o celular emprestado de alguém aí somente para você receber o código de verificação e você vai recuperar sua conta do google se você não lembra nenhum e-mail basta colocar o telefone aqui e clicar em próxima ele vai mandar um código sms para o seu celular e você vai conseguir ter acesso a sua conta do google e aqui você tem acesso a todas as suas fotos e vídeos aí do seu celular que foram opados para sua conta do google para salvar é muito fácil basta abrir a foto e aí você tem a opção aqui de transferir para baixar a foto ou vídeo para o seu celular ou computador onde você esteja acessando aí então você baixa as suas fotos e vídeos que você deseja salvar a próxima dica pessoal é com relação aos contatos também temos o site contacts.google.com e aqui você tem todos os seus contatos pessoal da mesma forma basta entrar com a sua conta do google se não lembra coloca o número do celular e você tem também todos os seus contatos tá mas e o backup do whatsapp conversa arquivos do whatsapp é e os outros aplicativos aí você vai precisar de um novo celular caso você não queira mais consertar a tela do seu celular basta adquirir um outro smartphone e ao ligar entrar com a mesma conta do google se perguntar se você quer restaurar os arquivos do celular antigo basta confirmar ele vai baixar novamente todos os aplicativos seus contatos também e tendo essa conta cadastrada no celular ao instalar o whatsapp ele também vai localizar o backup na sua conta do google e baixar todos os seus arquivos e conversas dessa forma você recupera tudo no seu smartphone mesmo que esteja queimado a tela não acende mais ou o celular simplesmente queimou é não funciona mais nada você consegue recuperar tudo do seu smartphone simplesmente entrando com a sua conta do google então fica essa dica aí pessoal se você gostou deixa aqui o seu like comenta aí abaixo falando se você conseguiu recuperar alguma coisa se teve alguma dúvida também deixa aí o seu comentário e se inscreve no canal para acompanhar as próximas dicas um grande abraço para você até mais